Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo eu gostaria de fazer um convite a vocês pessoal. Então eu criei um grupo de marketing digital no WhatsApp, a gente acabou de iniciar, tem eu e mais um membro ainda. Então se você se amarra em assuntos de marketing digital, marketing de afiliados e assuntos relacionados, gostaria de convidar você para fazer parte desta comunidade. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o link vai te redirecionar para o grupo e lá a gente vai trocar ideias, a gente vai criar uma comunidade para trocar ideias sobre este assunto. Então lembrando que o grupo é para troca de ideias, não é para divulgação, beleza? A partir do momento que um grupo começa a ser para divulgação, o negócio começa a desandar e começa a virar uma desorganização que só... Então a gente decidiu que o grupo será apenas para troca de ideias e troca de informações, troca de experiências, tá? E também fazer novas amizades, beleza? Então se você gosta do assunto, eu vou deixar na descrição o link do grupo para que você possa entrar e fazer parte da nossa comunidade que a gente está iniciando, beleza? Então tá dado o recado, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e beijo do nego!